Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar colocando ou retirando o seu cartão de memória ou o chip de operadora do Moto G6 Play, beleza pessoal? Esses aparelhos aqui, esses smartphones mais recentes, eles tem, eu vou mostrar aqui pra vocês, esse compartimento aqui ó, que ele vem com um buraquinho E vocês podem ver que é parecido com um botão, só que é um compartimento de chip e cartão Pra você estar retirando isso aqui, você vê que ele fica bem vedado, você vai usar uma agulhinha que vem com o seu celular, beleza pessoal? Essa agulhinha aqui, eu comprei na lojinha, ela já está meio desgasta, mas ela ainda funciona Mas você vai pegar o clipezinho que vem com o seu celular, então você insere no buraquinho Você insere bem no meio e você aplica aqui uma forcinha e você vai ver que ele vai dar uma alavancada Eu vou tirar aqui com o clipezinho mesmo pra ele ir pra cima Pronto, aí a gente tira com cuidado né, pra não danificar a peça Aqui também é só o jeito Você vai tirando E aqui pessoal, no Moto G6 Play você pode estar colocando Vou focar aqui Você pode estar colocando dois chips Foca Você pode estar colocando dois chips e o cartão de memória nesse compartimento aqui pessoal E pra você colocar ele e ele está reconhecendo o seu celular, é simples Por exemplo, você coloca um chip aqui na entrada 1, você coloca com cuidado Você vai inserir no seu compartimento e aí você vai aplicando com um pouco de fosso Você nem usa fosso, você usa mais jeito, você só aplica o suficiente pra ele ir E aí ele vai dar um clique, dizendo que ele vedou completamente Pronto, ele vedou completamente E aí pessoal, vocês reiniciam o celular se ele estiver ligado Ou vocês fazem esse procedimento com o celular desligado Que aí o celular vai reconhecer tanto o chip quanto o cartão de memória Beleza pessoal? Essa foi a dica de hoje, dicas simples Pra quem tinha dúvida de como abrir o compartimento e onde que ele estava Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo